Eu te lembro que existo hoje por uma vida Que me foi a tristeza que tu vivias Sentes saudades minhas e mais ainda Há muito a que viste falta que eu te fazia Conta-me que vives só e abandonada Que o outro não quer saber como eu de ti Que achavas arrependida na escolha errada Podendo voltar atrás voltavas para mim Porque não choravas nem andavas tão sozinha Em que merecias abraçado o cobertor E para a amante que um amigo sempre tinhas Quando eras minha tinhas muito mais amor Porque não choravas nem andavas tão sozinha Em que merecias abraçado o cobertor E para a amante que um amigo sempre tinhas Quando eras minha tinhas muito mais amor Ao saber da tua sina de felicidade Confesso-te mais pena me recordo De voltar na terra eu te devolta a ver No fundo eu não te desejo tamanha dor Pensei-me a mandar-te um recado para que voltasses O medo do cobertor o cobertor o cobertor O medo foi do mais alto e não fiz Depois de vencer as mangas de alguém esqueçam Eu de novo faço tudo para seres feliz Porque não choravas nem andavas tão sozinha Porque não choravas nem andavas tão sozinha E quando amante com um amigo sempre vinhas Quando eras minha filha este noite mais amou Eu te perguntei as tuas por uma amiga Que me levou da tristeza em que tu vivias Sentes saudades minhas e mais ainda Há muito desta falta que eu te fazia Com tudo o que vives, sonho e abandonado Que o outro não quer saber como eu de ti Que chaves arrepentida da escolha errada Podendo voltar atrás, voltadas para mim Porque não choravas nem andavas tão sozinha Em uma nascida abraçada com o doutor E quando amante com um amigo sempre vinhas Quando eras minha tinhas muito mais amor Porque não choravas nem andavas tão sozinha Em uma nascida abraçada com o doutor E quando amante com um amigo sempre vinhas Quando eras minha tinhas muito mais amor Ao saber-te a tua sina de felicidade Confesso, confesso, tive mais pena do que recorto De volta ao doutor 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 No fundo não te desejo também a dor Eu de volta ao doutor Eu de novo faço tudo para ser feliz E quando amante com um doutor De volta ao doutor De volta ao doutor E quando amante com um amigo sempre vinhas Quando eras minha tinhas muito mais amor E quando amante com um amigo sempre vinhas Quando eras minha tinhas muito mais amor